Lindomar Castilho é um dos responsáveis por popularizar a música romântica no Brasil e até fora do país. É uma história cheia de altos e baixos, porém tem uma situação que manchou para sempre a carreira desse grande artista. A história e a trajetória de fama e tragédia de Lindomar Castilho, considerado por muitos o rei do bolero. Mas não foi só com música que ele registrou o seu nome na história. O cantor hoje é lembrado por um crime que ele cometeu. Olá, eu sou o DJ Daeneri, amante das músicas do passado, a voz do brega no Brasil. Vamos viajar no tempo e relembrar canções inesquecíveis com esse grande artista, que é Lindomar Castilho. Antes de tudo, eu preciso pedir para você, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bora pra cima! Lindomar Cabral nasceu em Santa Helena de Goiás, no estado de Goiás, em 21 de janeiro de 1940. Ele é um cantor e instrumentista brasileiro e muito conhecido pelas canções Chamarada e Pelo Bolero Você É Doida Demais. Em 2000, a canção fez parte da trilha sonora do filme Domésticas, dirigido por Fernando Meirelles e Nando Olival. Em 2001, ficou conhecido pela série Os Normais da Rede Globo, que tinha como tema de abertura a música Você É Doida Demais. É, meu compadre, você lembra dessa época que tinha os atores Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães? Quem lembra dessa série? Toda semana, a música de Lindomar Castilho estava lá. Essa música foi composta por Lindomar Castilho e o saudoso cantor Ronaldo Adriano, em 1974. Você É Doida Demais. Segundo o site, o Som da Rádio. A música aparece na 53ª posição do ranking dos 100 maiores sucessos da música brega nos anos 70. Outro de seus sucessos foram Eu Amo a Sua Mãe e o Samba Canção. Tudo tem a ver. Eu, como sou fãzaço das músicas dele e também sou DJ de Baile da Saudade, vou incluir aqui a minha seleção de músicas lindas do Lindomar Castilho. Não Interessa o Seu Passado, O Bebum, Alfa e Ômega, O Troco, Minha Mãe e Minha Heroína, Coração Vagabundo, Duas Pontas de Cigarro. Diz aí se você não teve nostalgia. Vê lá, hein? Não mente pra mim. Todas essas músicas vocês podem curtir, ouvir nas plataformas digitais aí, como YouTube. Você pode ir no canal dele de músicas, que é o Lindomar Castilho Tema. Você vai lá e vai curtir todas as canções dele na íntegra. Vá lá, dá essa moral pra ele. Bora curtir as músicas do Lindomar Castilho. Grande cantor, grande artista, que a gente tá contando a história dele aqui. Pouquinho, pouquinho pra você recordar. Minha mãe, minha heroína. Mas vamos lá. Ainda jovem, ele se mudou para a capital Goiânia e entrou para a faculdade de Direito. No ano de 1960, ele passou em um concurso público e começou a trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por causa do cargo, ele largou a faculdade no segundo ano do curso. Detalhe, essas informações são tiradas da internet, viu gente? A vida musical dele começou quando Lindomar recebeu o convite do diretor musical da gravadora Copacabana, Diogo Muleiro. Isso tudo rolou em uma reunião na casa do compositor e escritor, Bariane Hortêncio. O diretor ouviu Lindomar cantar. E logo de cara, ele convidou Lindomar para gravar um disco. Como era comum, surgiu o nome artístico de Lindomar Castilho e passou a adotar na carreira. No final de 1962, Lindomar grava seu primeiro álbum, intitulado Canções Que Não Se Esquecem, e um disco raríssimo de se encontrar. Nele contém dez canções do artista. Depois veio Canções Que Não Se Esquecem, volume dois. E aí ele arrebatou o público da época. Lindomar lançou para mais de 35 discos. Que voz, que interpretação. Ele era incrível. Bora dar sequência à história de Lindomar Castilho. A voz marcante conquistou o público. Ele fez sucesso logo no início da carreira. Ele passou a cantar boleros e samba canções românticos. E se tornou um dos maiores vendedores de discos do Brasil na década de 70. Quem é mais velho aí, não é da minha época, mas gosta dessas músicas? Ele marcou tua época? Deixa nos comentários, ele marcou? Você lembra das canções do Lindomar? Deixa nos comentários. Você assistia a ele nos programas de TVs? Deixa aí. Bora interagir. Ei você, eu daqui, você daí. Seus discos chegaram a ser lançados simultaneamente no Brasil e também nos Estados Unidos. Mas um fato mudou para sempre a vida pessoal e a carreira do nosso artista de hoje. Em 1977, ele conheceu nos corredores da gravadora RCA em São Paulo a paulista Eliane de Graumont. Dois anos depois, se casaram. Nessa época, o cantor já era conhecido como o rei do bolero, enquanto ela ainda ensaiava os primeiros passos de sua carreira como cantora. Antes de casar, os dois decidiram que ela não cantaria mais para se dedicar ao lar. Eliane abandonou a carreira profissional para se dedicar unicamente à casa e cuidar da filha Liliane de Graumont, fruto da união dos dois. Mas o casamento não durou muito tempo. Lindomar agredia esposa e também era muito ciumento. Fora isso, Lindomar tomava altos gorós e era alcoólatra. Eliane tinha 25 anos de idade quando pediu a separação, mas Lindomar não aceitou. E quando eles se separaram, ela começou um relacionamento com o primo dele, Carlos Roberto da Silva, conhecido como Carlos Randall, que passou a ser parceiro musical da cantora, quando ela começou a retomar a carreira artística. Aí, meus amigos, essa situação toda aumentou as crises de ciúme de Lindomar. E na madrugada do dia 30 de março de 1981, Lindomar matou a sua ex-mulher e feriu o primo Carlos Randall no abdome. Eliane e Carlos Randall estavam em um show em São Paulo. Quando ela cantava, Lindomar entrou no local e disparou cinco tiros. Eliane morreu aos 26 anos de idade, com um tiro no peito. O caso chocou o Brasil. Castilho tentou fugir do local, mas foi agarrado pelo dono do estabelecimento e por frequentadores que testemunharam o crime. Quando a polícia chegou, ele tinha sido espancado e imobilizado e estava amarrado na calçada. Preso em flagrante, aguardou o julgamento em liberdade. E em agosto de 1984, foi condenado a 12 anos de prisão. Ele cumpriu um terço da pena. Lembrando que a Eliane de Graumont foi a segunda esposa do Lindomar Castilho. Mas enfim, cara, o cara de cabeça quente, o cara acaba fazendo besteira. Mano, quando começam as brigas, desiste, vai-te embora, vai-te embora, larga, porque não tem como dar certo. E terminou da pior forma. Geralmente termina assim. Um dos dois lados morrendo. O cara, com um momento de raiva, perdeu a carreira dele, estava no auge. Infelizmente, por um ciúme cego, ele acabou com a sua carreira. A gente vê essas situações de feminino, posso falar a palavra aqui, de feminino. Vocês já sabem o que eu estou falando. É complicado, porque geralmente é ocasionado por ciúmes. Rapaz, pense, não está brigando? Bate embora, meu irmão. Pegue suas roupas e vai, vaza. Como era bastante comum nessa época, a defesa tentou mostrar que ele havia cometido o crime em defesa de sua honra, que Eliane não era nem boa esposa e nem boa mãe, e que tinha sido infiel durante o casamento. Mas não foi bem assim. Para a acusação, o crime teria sido premeditado, e o histórico violento de Lindomar foram cruciais na ideia que ele era um marido agressivo e possessivo. No final das contas, ele ficou preso em regime fechado, até 1986, e passou ao semi-aberto. Já em 1988, recebeu liberdade condicional por bom comportamento, e ganhou a liberdade definitiva em 1996. Dentro da prisão, ele dava aulas de violão aos detentos, e chegou a gravar o disco Muralhas da Solidão. Seu último disco foi lançado em 2000, o álbum Lindomar Castilho ao vivo, pela Sony Music. Atualmente, ele vive sozinho em Goiás, sua terra natal, e evita falar sobre o crime que cometeu. Em poucas entrevistas que já concedeu após o crime, ele sempre diz que não há o que dizer. A gente comete coisas quando está fora de si. Entre os sucessos de Lindomar Castilho estão Você é doida demais, Minha mãe, Minha heroína, Eu vou rifar meu coração, Camas separadas, Ébrio de amor, Cabecinha no ombro, entre outras. Hoje em dia, ele recebe força dos amigos e fãs. Em uma entrevista, ele pediu perdão. Veja um trecho. Através da sua justiça, eu fui condenado como manda a lei nossa, eu cumpri a risca. A todos aqueles que de alguma forma eu atingi, eu peço meu perdão. Aqueles que me atingiram, eu peço perdão, porque de repente foi em função de também erro meu. Então, eu peço sempre que me é possível esse perdão. Por mim, já está ótimo. A todos que eu ofendi de alguma forma, principalmente a família atingida. E eu lastimo de todo o coração, com certeza. Rapaz, deixa a tua opinião aí. O que você acha dessa situação? Se você conheceu Lindomar Castilho? Se você viveu essa época aí que aconteceu tudo isso na vida dele? Rapaz, eu não era nem nascido na época. Eu vim conhecer as músicas dele através do meu pai, o comandante Dionísio Neri. Ele tinha um disco, Muralhas da Solidão, e ele falava que era um dos melhores discos que Lindomar tinha lançado. Então, eu comecei a ouvir. Rapaz, é um capa azul. Vou até colocar aqui na tela pra você. Esse disco aí, eu ouvia ele desde moleque, desde criança, e cresci ouvindo as músicas do Lindomar. Assim, eu sou um grande fã das músicas dele. Confesso pra vocês que depois de grande, a gente veio conhecer essa situação que aconteceu com ele. Momento complicado, né? Momento de ciúme. O cara acabou com a carreira dele, mano. O cara acabou com a carreira dele. E um estalar de dedos. Rapaz, pense duas vezes. Tá de cabeça quente? Vai embora. Mano, quando começa a brigar, pega suas coisas. Vai embora. Que não vai dar certo. Não vai. Não vai. Vai embora. Vai embora. Segue teu rumo. Dói? Dói. Dói, dói. Mas vai-te embora. Segue teu rumo, meu irmão. Mais uma história vai chegando ao final. Muito obrigado pela sua presença aqui no Brega Retro. Pra quem não me conhece, eu sou o DJ Daneri. O DJ das músicas bregas, das músicas românticas. A voz do brega no Brasil. Muito obrigado pela tua companhia. Até o próximo vídeo. Porque você sabe que música boa, música boa, nunca sai de moda. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu.